O que eu espero da torcida? Paixão. Eu não posso pedir para a torcida ter razão, ser racional, não posso pedir nada disso. Eles vão continuar tendo paixão, vibrando com as vitórias, xingando na derrota. Só quero que a torcida saiba que, infelizmente, nesse momento, a nossa obrigação de nós, nove, é ter razão. Nós vamos ter que agir com a cabeça e não com a emoção. Às vezes a gente pode não agradar com alguma medida. Não posso pedir para a torcida deixar o lado emocional em casa, senão ela perde a graça. Ela perde a sua função de ser torcedor. O torcedor torce, ele vira a realidade para o seu bel prazer. Por isso que ele se chama torcedor. Nós temos que olhar as coisas como elas são. É a nossa missão pelo Santos Futebol Clube.